Mensalina, ordinária, prostituta! Caminha, chega! Enquanto as funcionárias ficam aqui dando um trato em vocês, a patroa tá lá no matadouro dela dando trato no marido da gente! No meu marido! Caminha, tu tá passando os limites, Caminha. Cê não viu nada. Não viu nada, meu amor! Isso! É isso! Vai acabar com o meu salão! Não, vai acabar com isso! Calma, não! Não, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Clari, o time já pode poder limitar! Calma! Calma, calma! Calma, 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 calma! Calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, c Swívica! Calma, calma! Elves, m玉! Olha aqui! Cor secretary, o caring! Àsدة milゴ hyped! Aqui é o teu lugar, na rua, sua cachorra! Vale, sogrinho! Caralho, gente, pareci a ver! Alisa! Alisa! Para, gente! Tá vendo? Você quebrou o meu salão, eu quebrei tua cara! Chega, 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 chega! Vem cá, Carminha, você tá bem? Eu te levo pra casa, vem cá! Vem cá! Não quero sua piedade! Que isso, Carminha? Vai ser feliz, vai! Você tá cansado de mim? Então para de falar besteira! Para, tá todo mundo olhando! Gente, acabou! Volta pra trabalhar! Eu, hein! Vem pra casa, tá todo mundo olhando, vem! Vem comigo! Você acabou comigo? Que pena! Como eu fui cega, meu Deus! Como eu fui cega! Você não me ama mais! Eu não vai ver você nunca, meu amor! A minha, a gente tá passando por uma crise! Entendeu? O que aconteceu entre eu e a Monalisa? Não... Isso não vai ter nenhuma consequência! Desculpa! Desculpa! Você não merecia ter sido traída! Me perdoa! Foi uma fraqueza! Eu ia merecer o teu amor! Eu acho que, como aquela outra lá falou, né? Eu te faço mal, né? Eu vou embora da tua vida! Porque eu só quero te fazer um... Não fala besteira! Não fala besteira! Deixa eu te levar pra casa! Deixa eu te levar pra casa! Eu quero ficar sozinha! Carminha! Você não pode ficar sozinha, Carminha! Por favor! Por favor! Amor de Deus! Eu não quero ir pra casa, não, ainda? Nada! Não! Não quero ir pra casa! Eu vou cair de cabeça no trabalho! Tá maluca? Aí, gente! Todo mundo aí! Quero pedir desculpa pela bacharia! Tá bom? Vamos voltar ao normal! Agora, na boa, foi melhor do que qualquer revista de popoca, hein? Você tem isso, Ana de Galo, tá maluca! Foi, não? Para, para! Ai, Dolores, deixa eu te pedir uma coisinha! Faz um cafezinho pra todo mundo! Cafezinho novinho! Vem, bebe, Leolenca! Me ajuda a dar um jeito nas coisas! Você vai dar uma melhorada nesse astral? Mas vem cá, antes, qualquer coisa me diz! Como é que foi com o Tufon? Ai, amiga, não quero falar sobre isso agora, não! Desculpa! Depois a gente conversa, eu te falo detalhes! Vamos focar no trabalho, então! Tá bom! Olha, ali, ó! Sobrou um frasco de alisamento! Doida, jogou tudo no chão! Traz pra mim! Vem em casa e traz! Tá na dispensa! Tá, fica bem aí! Fica bem!